Olá, pessoal. Eu souber de uma parada que bombou nas redes sociais sobre uma cantora famosa que esqueceu parte da letra do União Nacional. Ela se desculpou dizendo que o microfone deu defeito. Eu vou dizer o que eu acho a respeito. Eu não acho nada a respeito, porque isso não me diz respeito, não é da minha conta. E aquilo, né? Que ele nunca errou ou esqueceu alguma coisa que atire a primeira pedra. Exatamente isso, Alfredo Cardonelli, você é o cara... Não, não, eu sou o Coroa, já passei dos 50. Mas voltando aí no Nacional, a Sapequete sabe de cabo a rabo, de core salteado. Não esquece uma vírgula, não é mesmo? Ô, engraçadinha, o negócio aqui é sério. E você fazendo palhaçada? Brincadeirinha, carequete. Vira essa cabeça pra frente. Capricha, hein? Pode deixar. Um, dois, três... Agora. Marcha, soldado, cadê essa de tatel? Se não marcha direito, vai trezo no quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a dandeira nacional. Tátra, nada, Brasil. Tátra, nada, Brasil. Corta!